Olá galera, eu sou o Lucas Blindado, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, dia de personalização e para o vídeo de hoje eu separei aqui um tema muito top que vai alterar a nossa central de controle aqui da MIUI 13 e também central de notificações. O tema é totalmente compatível com linha Poco, linha Redmi, linha Mi e está disponível diretamente na loja de temas e no arquivo em MTZ. Então serve para todo mundo, para quem utiliza a ROM Global aí sem root, sem bootload desbloqueado e para aqueles também que utilizam o Custom MIUI ou até mesmo a própria MIUI China, tá? E no finalzinho do vídeo eu vou mostrar para vocês como que faz para baixar e instalar aí tanto para quem está na ROM Global, diretamente da loja de temas e também para aqueles que estão utilizando o Custom MIUI no arquivo em MTZ, tá? Então galera, aqui nós temos o nosso tema e como vocês estão vendo aí é um tema bem minimalista que deixa os ícones aqui diferentes, né? E se vocês notarem, parece até que eu alterei a fonte do dispositivo, mas eu não alterei, tá? São os ícones do tema mesmo que deixa eles bem finos assim, né? E com um detalhe mais minimalista, né? Fica bem bacana. Olha só como é que está aqui. Vou ligar aqui, né? Os dados móveis para vocês verem. Como vocês estão vendo aqui, ó, o tema altera aqui o ícone da bateria, Wi-Fi. Nós temos também suporte aqui a mostrar o Volt, né? Como vocês estão vendo o HDzinho aqui, ó. Também tem o ícone do Bluetooth que é diferente, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o painel de volume. Também ele altera os ícones aqui, ó. Muito top mesmo, galera. É bem minimalista esse tema, né? E no modo claro, ele fica assim dessa forma, como vocês estão vendo aí. Vou colocar aqui no modo escuro para vocês verem. Olha só, ele não deixa mais aquela barra cinza. Isso também porque a central de controle aqui da MIUI 13 foi atualizada. Eles tiraram aquele cinza, graças a Deus. E olha como fica aqui, galera. Olha que maravilha. Coisa top. Que coisa top. Esse blur aqui que nós temos. Muito bonito mesmo esse tema. Do jeitinho que a gente gosta aqui no canal. A galera curte para caramba esse blur. E eu procuro sempre trazer esse tipo de tema aqui para o canal. No modo escuro ele fica assim. Tem meio que um blurzinho também. Aqui no player de música, na verdade, como vocês estão vendo aí. Bem bacana. Tema bem elegante mesmo, galera. Curti demais. Ícones bem bonitos. E agora vamos partir aqui para o nosso tutorial de instalação, tá? Bom, primeiro eu vou mostrar para vocês que utilizam a MIUI China ou Custom MIUI. Vocês vão baixar o arquivo que está aí em MTZ na descrição do vídeo. Baixou o arquivo? É só... Deixa eu só tirar do modo escuro aqui. Eu não sou muito amante do modo escuro não, tá? Vamos entrar aqui no aplicativo de temas. A parte do seu usuário vai vir aqui em temas. E aqui você vai ter a opção de importar. Pessoal, pelo amor de Deus. Só tem a opção de importar quem tem o bootload desbloqueado. E utiliza alguma Custom MIUI ou a MIUI China, que é o meu caso. Você que está na ROM Global aí, você não precisa ter essa opção. Você vai baixar diretamente da loja de temas, como eu vou mostrar ali, tá? Então vamos clicar aqui no nosso gerenciador de arquivos. Vamos até a pasta Download. E aqui, ó, vocês vão ter o tema que é esse aqui, ó. Minimal Rise. Eu acho que é assim que se pronuncia. Importou o tema, o que é que vocês vão fazer? Não vão aplicar o tema por completo. Personalizar tema. E aqui é só vir até a barra de status. E aqui, ó, clicar no tema e aplicar, tá? Aplicou aqui, ó. Ele vai recarregar aqui. E é importante também que você dê uma reiniciada para que o tema seja aplicado por completo. E como vocês estão vendo, já temos aqui o tema aplicado na nossa central de controle, né? E de notificações também, tá? Então vamos partir aqui agora para combaixar vocês aí que estão na versão global. Simplesmente vocês vão entrar na loja de temas, certo? Só desbloquear aqui. Entra aí na loja de temas. E aqui vocês vão procurar pelo tema Minimal Rise. É só ir ali na aba de procura, certo? E aqui, ó, vocês vão procurar pelo tema Minimal Rise. Encontrou o tema, é só vir aqui no usuário, personalizar tema, barra de status. E aqui vocês vão aplicar a barra de status do tema, certo? É compatível também com o MIUI 12, mas na MIUI 12 eu não curti muito por causa desse ícone de lanterna aqui. Mas se você quiser instalar aí na MIUI 12, 12.5, não tem nenhum problema, certo? Mas o vídeo aqui mesmo é voltado ao pessoal que já está na MIUI 13 com a nova central de controle, tá? Que fica bem bacana ali.